Dando uma organizada aqui no depósito da JF Dando a limpeza Poder receber os lançamentos de caiaques novos que vai chegar aí Aqui o outro lado também já tá organizadinho Bem organizado, bem limpo Os caiaques aqui do Hunter Hunter na promoção Barracuda, Falco, Hidro Hidro ali na frente Chegar os nossos caiaques aí Vamos que vamos Os carrinhos, pedal As caixas box da Milha Náutica As caixas da Bruda Tudo organizado Esperando Os caiaques novos chegarem Caimã 100 na frente Isso aqui é o meu foco, é o Standard Caimã 135 Tamo aí Só na organização do depósito Da JF Aqui a Milha Náutica O líder Novo Com os trilhos E o porta-copo E o porta-copo Aí aqui O Flecha Aqui um Um último pinguim Samurai O Manta Barracuda Samurai Barracuda de novo Isso aí Samurai Líder Tudo organizadinho Organizadinho E aqui Os coletes Que vão entrar Na promoção Da Bruda Hidra Hidro Escoletes Que vão entrar Na promoção Da Hidro E Da Bruda Náutica Pode conferir aí Que a semana Vai entrar Na promoção E vamos Que vamos Organizando aí Os lançamentos Que vão chegar Da Da Hidro Esperando aí Os lançamentos Aí Filme 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 Filme